Me chamo Angélica de Almeida, moro na França há 20 anos, vim com a minha família e meus amigos para o Brasil, mas eu moro lá há 20 anos, os brasileiros que estão lá na França, estão indo a Paris, estão fazendo de tudo, estão dizendo fora Temer, porque a gente que mora no exterior está passando uma vergonha enorme, enorme, se chama na França a República das Bananas, estão rindo do que está acontecendo no Brasil, estão rindo, estão fazendo vergonha a gente que o povo brasileiro ouve esse tipo de coisa, aqui ninguém fala nas redes de televisão, é uma vergonha, lá se fala, é um golpe, é um golpe, está todo mundo rindo que um homem que vive no Brasil, que agora está sendo por 8 anos, não pode ser eleito pelo povo, está no poder, Que país é que pode viver uma coisa dessa? E na França, o pessoal está rindo, jornalista, as pessoas, os amigos, o que está acontecendo? Então, por essa vergonha a gente tem que parar com isso, tem que parar com essa palhaçada, eu moro na França, digo do que eu, tem muitos amigos que moram lá, muitos brasileiros, e isso não pode continuar porque é uma vergonha, República das Bananas nunca mais. Obrigada. Obrigada.